O lote 3 foi retirado do leilão, lote número 4, Hyundai, Elandra, GLS 11 e 12, leilão, tá na passarela, eu tenho oferta online, 33 mil reais eu tenho por enquanto, oferta online por enquanto, a oferta é de cedra, olha a nave, 33 mil reais eu tenho online, 33 e 500, 33 e 500 eu tenho plateia, oferta por enquanto, 33 e 500 eu tenho por enquanto e 4, 34 mil reais eu tenho 34 e 500, voltou de preto, 34 e 500, entrou o primeiro online, 35 mil, 35 mil reais eu tenho por enquanto, olha as rodinhas, tá chique, tá bonito, e 500 online, 35 mil e 500 eu tenho online e 6, voltou, 36 mil reais eu tenho plateia, oferta por enquanto, 36, 36, 36 e 500 online, oferta de cedral, 36 e 500, oferta online por enquanto e quem dá mais, 37, 37 e 500 comigo de preto, 37 mil e 500 eu tenho plateia, oferta por enquanto, 37 e 8, 38 mil reais, oferta online, 38 e entrou, oferta online e 500 com a senhora, 38 e 500 eu tenho plateia, É o lote número 4, empregão Elandra, GLS 1112, ele não IPVA pago E 539, e 500 online 39, 500, eu tenho 39, 40 mil Entra online, 40 mil reais A oferta entra online, por enquanto 40 40, 40, 40, 40, 40, é online E autores eu vendo E 500 também online, eu vou vender Dole uma, 41 mil reais eu tenho online Vou vender, uma, 41, 500 Eu tenho na plateia, dole uma 41,500, comigo na plateia oferta E se não mais, e 2 online 42 online, eu vou vender Dole uma, 42 mil reais a oferta online 42 eu tenho, vou vender Dole duas, não mais, e 500 42 e 500, uma 42 e 500, eu tenho na plateia oferta 42 e 500 e 3 43, vou online, a oferta Por enquanto, dole uma, 43 mil reais Eu tenho por enquanto no Elandra E se não mais, eu vou vender Dole duas, a oferta online E 43 mil, se ninguém mais 43 mil online Vendido, 43 Lote número 25, Corsa Classic 244 e leilão, tá na tela Eu tenho oferta online De nove mil e quinhentos reais A oferta online É Banco Pan vendendo Nove mil e quinhentos Eu tenho oferta de Santo André Nove mil e quinhentos Eu tenho online por enquanto Nove mil e quinhentos E quem dá mais? Nove, pode cair incremento Pra duzentos O incremento agora é de duzentos Em duzentos reais Tá na passarela É o lote vinte e cinco Corsa Classic 244 Nove quinhentos Eu tenho e vou vender Uma Nove mil e quinhentos Eu tenho oferta online Por enquanto nove quinhentos E se não mais, eu vou vender Dole duas e sete Nove e sete Eu vou vender Dole uma Nove sete cento Eu tenho online Nove e nove Uma Nove e novecentos Também online Nove e novecentos Online eu vou vender Dole duas Vinte e cinco O lote Dez e cem Dole uma Dez e cem online Dez e cem Eu tenho e vou vender Dole duas Dez e trezentos Voli uma Dez e trezentos Também online Dez e três e quinhentos Voli uma Dez e quinhentos Oferta online Dez e quinhentos Eu tenho e vou vender Dole duas É o lote vinte e cinco Dez mil e quinhentos reais A oferta online Se ninguém mais E sete Voli uma Também online Dez e sete Eu tenho e vou vender Dole duas Tá indo pra Santandré E dez mil e setecentos reais Se ninguém mais Dez e setecentos Vendido Lote trinta e nove Mob Ace Dez e seis Dez e sete Em leilão Tem duzentos e três reais Referente a logística Por conta de quem comprar Tá na passarela É em Dez e sete mil reais Eu tenho a oferta online No Mob Dez e sete mil reais Eu tenho a oferta De caça pava E quinhentos Dezoito mil Dezoito mil reais A oferta online Por enquanto eu tô dezoito E quinhentos é Maringá E quem dá mais Dezoito nove mil Dezenove é Santandré A oferta por enquanto eu tô dezenove Eu tenho É o lote trinta e nove Na tela E na passarela Mob Ace Dez e seis Dez e sete Em leilão Econômico Toma o vinho Vinte mil reais Eu tenho a oferta de São Paulo Vinte e vinte mil Vinte e vinte mil online Quem dá mais que vinte mil Vinte mil reais Eu tenho por enquanto A oferta online Vinte mil reais online Eu tô pegando Condicional Vinte mil reais Eu tenho no Mob Ainda condicional Ainda condicional do Luma Que ainda mais Vinte mil reais Eu tenho a oferta online Vinte e vinte mil online Condicional Dona e duas Ninguém mais E vinte mil reais A oferta online Vinte mil E quinhentos Vinte mil e quinhentos Vinte mil e quinhentos Também online Vinte mil e quinhentos Eu tenho online Por enquanto Isaac Como é que tá A borracha desse automóvel Vamos mostrar pra galera Como é que tá Tá aí É o lote trinta e nove Na tela Mob Aze Dezesseis Dezessete Leilão Eu tenho a oferta De vinte mil e quinhentos Olha a borracha Em leilão Vinte mil e quinhentos Online eu tenho E se não mais Eu tô pegando Condicional Do Luma Vinte e um mil Vinte e um mil reais É lá no fundo Vinte e um mil reais Eu tenho a oferta Por enquanto Vinte e um Ainda condicional Do Luma E quinhentos online Vinte e um mil e quinhentos Eu tenho online Por enquanto Vinte e um E quinhentos Vinte e dois mil Vinte e dois Eu tenho a plateia Vinte e dois Eu tenho a oferta Condicional E quinhentos online Vinte e dois E quinhentos online Eu tenho E vou vender Uma Vinte e dois E quinhentos A oferta online Vinte e dois E quinhentos Eu tenho E vou vender Dois e duas Ninguém mais E vinte e dois mil E quinhentos reais A oferta online Se não mais Vinte e dois E quinhentos Vendido Lote cinquenta e seis Ranger Dois oito Nove Leilão Novecentos Cinquenta reais Eu vou ter a logística Por conta de quem Comprar a chave Danificada E o motor Também Danificado Vinte e nove mil Reais Eu tenho A oferta Online Vinte e nove Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dois e uma Vinte e nove Quinhentos Eu tenho Vou vender Dois e uma Vinte e nove Mil e quinhentos Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dois e duas E vinte e nove Mil e quinhentos A oferta Online Venda Número Oitenta e três Andai HB vinte HB vinte Dezenão e dezenove Saldo de enchente Partes elétricas E mecânicas Por conta E risco Quem comprar Tá aí Trinta e sete mil Reais Eu tenho A oferta online Trinta e sete Eu tenho A oferta online E quinhentos Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais Trinta e sete mil E quinhentos Eu tenho A oferta Trinta e oito Eu tenho A oferta online Trinta e oito mil Reais Eu tenho A oferta online Dole uma E quinhentos Eu tenho Dole uma Trinta e oito mil E quinhentos Eu tenho Dole uma Quarenta mil e quinhentos Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E quarenta mil e quinhentos A oferta Online Venda Oitenta e oito New Beetle Dez dez De leilão Sinistro Pequena monta Trinta e dois mil Reais Eu tenho A oferta online Quem dá mais Trinta e dois Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole uma Trinta e dois mil Reais Eu tenho A oferta Oferta Trinta e dois E quinhentos Eu tenho Trinta e três Eu tenho A oferta auditório Dole uma Trinta e três Eu tenho A oferta auditório Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E quatro Trinta e quatro Eu tenho A oferta online Uma Trinta e quatro mil reais Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E trinta e quatro mil reais A oferta Online Venda Lote número Lote número Cento e cinquenta e dois Jetta Variant Dez dez É leilão Sinistro Pequena monta Vinte e três Gila e quinhentos Eu tenho A oferta Online Quem dá mais Vinte e três Gila e quinhentos Eu tenho A oferta Oferta online Não mais Vinte e quatro Gila e quinhentos Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 27.500 eu tenho A oferta online Quem dá mais 27.500 eu tenho 27.500 eu tenho Vou vender Uma 27.500 eu tenho A oferta online 28.000 eu tenho Uma 28.000 reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender De 500 dole Uma 28.500 eu tenho 29.000 Uma 29.000 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole duas E 29.000 reais A oferta online Venda